Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal eu trouxe a minha sobrinha, a Sofie, maravilhosa, que tá morrendo de vergonha, segundo ela. A gente vai fazer o quê? Um desafio da maquiagem, certo? São dois potinhos. Nesse potinho aqui tem os produtos que a Sofie escolheu, os produtos de maquiagem, e do lado de cá tem o quê? As partes do rosto. As partes do rosto. Então, pode ser que saia o quê? Um delineado, um delineador na bochecha, um lápis de sobrancelha na boca, a gente não sabe o que vai acontecer, é um desafio. Então se você gosta desse tipo de vídeo, o que a pessoa tem que fazer? Deixar o like e seguir. Fala mais alto. Deixar o like e seguir. Maravilhosa, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E já comenta aqui embaixo, você acha que esse desafio vai dar certo? Eu acho que vai dar ruim. Eu também. Então vamos conversar. Bom, Sofie vai escolher então, vai, uma hora vai eu, outra hora vai você. Então, a gente vai escolher, uma hora vai ela, outra hora vai eu, e a gente vai fazer uma na outra. Vai. Hum, o que temos aí? Lápis de olho. Lápis de olho. Onde a gente vai aplicar esse lápis de olho? É o lápis de olho lilás, tá, meus amores? Vai, escolhe. Ai, eu tô até com medo. Na sobrancelha. Na sobrancelha? Não, na bochecha. Na bochecha. Então vai, pode começar você. Como que eu faço? Não sei. Vai passando, vai passando com o dedo. Gente, vai dar muito ruim. Já tá, dar um? Vou fazer você de Emília. Tá divertidíssimo. Que linda, linda. Ficou linda. Então vamos lá, agora sou eu. Lápis de sobrancelha. Vamos ver onde. No rosto. Que divertido. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer umas pintinhas assim, ó. Vai ser tipo festa de linda mesmo. Pronto, fiz sardinhas. Porque tem sobrancelha, aí não seria justo, né? Da sua vez. Aproximei vocês, pra vocês conseguirem ver melhor. Vai, Sophie. Outro produto. Sombra. Sombra. É sombra? É sombra. Sombra. Então paletinha de sombra, onde a gente vai aplicar? Na boca. Ela escolheu essa paleta aqui, que tem o que? Apenas sombras coloridas. Então vamos lá. Eu vou ser muito legal com você. E vou aplicar o rosa. Olha que safada. Meu Deus. Gente, você tá se divertindo, né? Vamos lá então para o próximo. Delineador. Rosa. Ah, meu Deus. Nos olhos. Nos olhos. Fecha? Uhum. Esse é tudo torto. Como é que eu tô torto? Esse ficou maior que o outro. Muito maior. Tá. Show. Agora o último. Rufem os tambores. Batom. Batom. E onde a gente vai passar esse batom? na sobrancelha. Na sobrancelha. Vai ficar lindo. E ela escolheu um gloss ainda. Vai. Ai, meu Jesus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Quero ver pra tirar. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. E é esse o resultado. Ela colocou o quê? batom verde na sobrancelha. Gente, batom verde na minha boca. Muito. Eu fui tão legalzinha com ela. Vai ser mais divertido. Foi mais divertido. Vocês gostaram? Deixa o like de vocês se vocês gostaram. Comenta aqui se vocês querem a Sofie mais vezes aqui. Ela não mora aqui. Ela mora em outra cidade. Então, toda vez que ela vir, a gente dá um jeito, né? Da gente gravar. Dando um beijo pro pessoal. Tchau, gente. Você se divertiu? Sim. Eu também. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.